Após quase dois anos do início da campanha de vacinação contra a Covid-19, muitos números foram alcançados, índices esses bastante positivos. No entanto, é chamada a atenção para a faixa etária das crianças, principalmente de 0 a 2 anos de idade. Elas apresentam a faixa etária com menor índice de vacinação. Nossa equipe se dirigiu até o ponto de coordenadoria da vacinação aqui do município de Canindé, onde conversamos com um especialista que falou a respeito dos índices do município e, é claro, também chama a atenção para a atualização da caderneta de vacinação. Fernanda Magalhães é coordenadora do programa de imunização do município de Canindé. A mesma traz os números e informações a respeito do índice de vacinação da faixa etária das crianças do município e também reforça a importância da adesão à campanha de vacinação. É, na realidade a gente tem um imunizante, certo? As pessoas não estão procurando aderir, se vacinar, completar o seu esquema. Tem gente que iniciou com uma dose, precisa completar a segunda dose, precisa completar de acordo com a faixa etária até o reforço, certo? E agora o município já iniciou a vacinação dos menores, deu um avanço mais na faixa etária de seis meses até um ano, onze meses e vinte e nove dias, até completar dois anos, certo? Só que a gente iniciou desde a semana passada, desde a semana passada, a vacina da Pfizer-BB. Iniciamos primeiramente com as crianças com comorbidades e agora nessa semana já passamos para as crianças sem comorbidades, mas a gente está vendo a procura ser muito pouca, certo? Ontem foi um dia de vacinação para esse público e a demanda foi um pouco escassa. Aí a gente vai iniciar agora nas unidades, mudar de estratégia, porque a gente tinha focado só num ponto de apoio. Agora a gente vai colocar nas unidades básicas de saúde em forma de agendamento. Quem quiser vacinar a sua criança vai ter que procurar a unidade básica de saúde, agendar lá, deixar o telefone, deixar o contato, para na hora que juntar aquelas dez crianças realizar aquela vacina. Por quê? Porque a gente não pode estar perdendo doses, certo? A gente abre, espera as crianças e as crianças não aparecem, os responsáveis pelas crianças não trazem as crianças. E é um público nessa faixa etária agora que eles não estão tão preocupados em estar vacinando as suas crianças e que agora a infecção maior está nessa faixa etária, de seis meses a menores de um ano. Eu acho que os pais não estão se ligando nisso. Às vezes pensam que é uma gripe e não é covid. Eu acredito que nenhum estão fazendo o teste, a criança tem covid e não realiza o teste e não sabe. Por isso que está a importância de fazer a vacinação da sua criança menores de dois anos, certo? Está procurando as unidades básicas de saúde para estar fazendo o seu agendamento, para estar recebendo o imunizante. E a Pfizer Baby, ela tem um diferencial das outras. Elas são três doses, certo? Ainda não é o reforço. Ela já tem a primeira, a segunda e a terceira dose, certo? Para até essa faixa etária. É muito comum no começo do ano os pais correrem atrás para realizar a matrícula de seus filhos. Um documento importantíssimo que é exigido agora é, com certeza, a caderneta de vacinação. Por conta disso, também fica o alerta e o pedido para que muitos pais corram atrás de atualizar a caderneta de seus filhos. A orientação, porque tem uma lei que é obrigatória, no ato da matrícula, está levando uma declaração da comprovação vacinal, certo? Antigamente era só a xerox do cartão de vacinação. Hoje, a gente já fez uma declaração para o usuário procurar na unidade básica de saúde, saber realmente se a criança está com a vacina em dias. Porque, de primeiro, como era só a xerox, chegava na escola, não tinha na escola um profissional adequado para realmente saber se a cartão estava em dias ou não. E assim passava. A gente elaborou uma declaração, agora para 2023, para as mães e até a unidade básica de saúde, junto com o profissional técnico de enfermagem da sala de vacinação, onde eles vão ver, verificar aquela caderneta, se a vacina está em dias. Se a vacina tiver alguma vacina em atraso, é realizada a vacina no ato da procura, no ato da verificação da caderneta. Aí, assim, elas vão receber a declaração para estar levando para a escola, tanto pública como privada, para estar realizando a matrícula da sua criança. E é na faixa etária, tanto no berçário, como até 18 anos de idade, precisa dessa declaração. E, hoje em dia, frisando que a carteirinha de vacinação é um documento. Tanto a carteirinha de rotina, como a carteirinha do Covid, como são dois cartões, são dois documentos. E as pessoas de primeiro não davam tanta importância em uma carteirinha de vacinação. Hoje em dia, é exigido para tudo, tanto para emprego, como para matrícula, certo? Para uma viagem, tudo é exigido à vacinação, certo? E eu queria só dizer, assim, mais alguma coisa, que a gente está com a vacina meningo, a meninite C, para os profissionais de saúde. E, agora, o Ministério já mostrou para a gente que a gente está com a quantidade de vacina no nosso estoque. Ele liberou o Ministério da Saúde e a gente avançar mais um público, certo? A partir da segunda-feira, dia 16, certo? Aquele profissional de saúde, não só o profissional de saúde, também vai ser contemplado aquele pessoal que são professores do ensino básico, para estar procurando a unidade básica de saúde, para estar recebendo a vacina meningo C. A gente já está com essa campanha, mas era só os profissionais de saúde. Como nem todos os profissionais estão procurando tomar essa vacina, ela ampliou também para o profissional da educação, certo? Até durar o estoque, tá bom? A partir de segunda-feira, dia 16, quem quiser tomar a vacina, é só ir na unidade básica de saúde com a carteirinha de vacinação e o CPF. Essa campanha vai até durar o estoque. É somente através do combate à Covid-19, é somente através da ação conjunta, que o mundo em si vai conseguir vencer esta pandemia. Claro que o cenário que enfrentamos hoje é bem diferente do cenário que tínhamos há quase três anos atrás. No entanto, é importante que cada um faça a sua parte, buscar se vacinar, buscar se imunizar, para assim, o mais cedo possível, nós possamos, de fato, erradicar esta pandemia. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.